Vamos acionar agora James Matheus aqui no Balanço Geral, uma rede social, a rede social de uma influenciadora foi hackeada e os criminosos estariam usando isso para aplicar golpes. James, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Aloares, boa tarde também pra todos de casa que acompanham o Balanço Geral. E essa situação resultou em uma operação da Polícia Civil aqui de Rio Verde em conjunto também com as polícias de São Paulo e do Maranhão. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca, apreensão e também prisão, são mandados judiciais em duas cidades do Maranhão e quatro cidades de São Paulo, inclusive a capital paulista e outras cidades do litoral. Nessas buscas estão sendo apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos que a polícia quer utilizar para provar a participação desses suspeitos neste esquema criminoso. Segundo o que foi informado pela polícia, a conta da influenciadora foi invadida e aí os criminosos passaram a divulgar falsos investimentos nas redes sociais e uma pessoa acabou caindo. Ele seguia essa influenciadora, acreditava nela e achava que era ela que estava fazendo essa propaganda. E aí ele acabou depositando 300 mil reais com uma promessa de pegar muito mais dinheiro, quase 10 vezes mais do que o que foi investido. E ele só descobriu que caiu em um golpe quando foi então tentar sacar esse dinheiro, esse retorno que ele teria. Percebeu que não tinha o dinheiro e ainda estava no prejuízo desses 300 mil. Acionou a polícia, a polícia fez essa operação. A operação ainda está em andamento, né, Toluares? Devemos ter mais prisões ocorrendo até o final do dia. As polícias estão trabalhando em São Paulo e no Maranhão e a vítima é aqui da cidade de Rio Verde, é essa influenciadora e também é este homem que acabou então depositando esses 300 mil reais. A polícia ainda trabalha para tentar encontrar pelo menos parte desse dinheiro, mas sabe que os criminosos eles são bem espertos e já devem ter sumido com esse dinheiro, passado para frente, mas a polícia tenta recuperar sim, ou pelo menos apreender bens suficientes para então devolver esse dinheiro à vítima. Volto com você, Toluares. Ô, James, deixa eu te falar, eu tenho uma proposta para te fazer. Gente, me perdoe a ironia que eu vou fazer aqui, né, que me perdoe as vítimas. Mas, James, você tem mil reais para me emprestar, em 30 dias eu te devolvo 3 mil. Quer fazer esse negócio comigo? É um negócio, né, Toluares? Eu tenho 2 mil reais fácil na hora. Brincadeira, né? Agora, sério, viu, James? A gente está brincando tudo aqui. Gente, como é que eu vou tacar 300 mil reais na conta de alguém que eu não sei, só vi pela internet? Pelo amor de Deus, gente, a vítima precisa. Gente, eu não sei. Ô, Elias, eu não sei se o dinheiro é fácil para muita gente e difícil para a gente, que ganhar o dinheiro não é fácil, gente. Ó, a gente, né, o cara é muito bom de conversa. Elias, você deposita 300 mil reais para mim porque daqui tanto tempo esse dinheiro vai triplicar. Como que esse dinheiro vai triplicar, gente, se um banco comum não te oferece um juro desse? Então, pessoas, fiquem esperto. E conversando com a delegada Marcelo Alçai, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, ela está dizendo que esse golpe, James, esse golpe do investimento, como eles chamam, é o golpe da moda. A cada período, né, tem o do falso sequestro, tem a da conta, o intermediário, tem os golpes da moda. A polícia chega, fecha aqui um cerco, aí eles vão para outro grupo, outro tipo de crime. Esse do falso investimento é o crime da moda. Então, fique atento com isso aí. Obrigado, viu, James? Então, Elias, muitas vezes, eu me lembro, né, que antigamente alguns delegados que usavam essa expressão. A vítima caiu porque tem o olho grande. O Luai, você está ofendendo as vítimas? Não. Não estou ofendendo vítima, eu estou alertando. Como, Elias, o caso de um consórcio, olha, de um leilão. Elias, eu tenho essa caminhonete aqui, que ela vale 150 reais do mercado. Se você me der 30 mil, eu te vendo ela. Como que eu vou vender uma caminhonete de 150 por 30 mil? Como, gente? Desconfia! Valores, você me dá 300 mil, que em 30 dias, esse dia vai para quase um milhão de reais. Como, gente? Fica esperto. O bandido está aí, o golpe está aí. Como diz a expressão, cai. Infelizmente, quem quer? Todo crime de golpe só funciona porque a vítima dá mole na história.